Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal. Estou aqui na Cidade Santos, no Centro Histórico, para contar a história da independência do Brasil aqui na Cidade Santos, cidade do patriarca da independência, o José Bonifácio. Vamos também falar um pouquinho da história relacionada à visita do príncipe regente Pedro aqui em Santos antes da proclamação da independência. Muita história aqui em Santos sobre a independência do Brasil. Vem comigo nessa. Muito bem, aqui é a rua 15 de novembro, no Centro Histórico, ao fundo a Bolsa Oficial do Café, hoje Museu do Café, este imponente prédio histórico do início do século XX. Aqui pelas ruas do Centro Histórico de Santos, a rua Frei Gaspar, esquina aqui com a rua 15 de novembro, que tem uma ligação muito forte com a Santos do início do século XIX, que é o nosso papo de hoje. Terra do Santista, José Bonifácio de Andrada. O José Bonifácio, ele que retornou em 1900, 1819, 1819, ele retorna aqui a Santos, depois de passar 30 anos na Europa. Ele então com 56 anos de idade. A Vila de Santos, conforme vocês estão observando aí, neste quadro do Calixto, tinha um total de 4.800 moradores nesta época. Esse prédio aqui, que vocês estão observando no nosso canal, esse prédio aqui foi a residência da família de José Bonifácio de Andrada e Silva. É claro que não era esse prédio, era uma casa. Nós tínhamos aqui antes a casa da família Andrada, tão importante aqui na cidade de Santos, da Vila de Santos. Inclusive, o príncipe regente, no dia 6 de setembro, ele jantou aqui na casa da família dos Andrada, no dia 6 de setembro. Depois, esse jantar, essa comida, vai causar aquela dor de barriga, vamos dizer assim, aquele mal-estar que vai fazer com que o príncipe regente, ele pare várias vezes, inclusive no Riachipiranga, por causa desses problemas intestinais. A intenção de José Bonifácio, ao retornar à Vila de Santos, era levar uma vida pacata, tranquila, junto ao mar, curtindo a sua aposentadoria com 56 anos de idade em 1819. Mas acontece que temos todo um processo de independência ligado justamente ao retorno do Dom João VI a Portugal, esse retorno que aconteceu em abril de 1921. O Brasil que havia acabado de deixar de ser colônia em 1815 elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. O reino queria retornar. É claro que, por pressão dos portugueses, ele retornou para não perder o reino, para continuar o Império Português integrado e deixou o seu filho aqui, o Pedro, como príncipe regente. Neste momento que entra o José Bonifácio, o José Bonifácio e toda a questão ligada também às lojas maçônicas, a maçonaria vai ter um papel muito importante na independência do Brasil, desde a Inconfidência Mineira. E o José Bonifácio torna-se uma pessoa muito, muito importante neste governo do príncipe regente Pedro, que será depois o Dom Pedro I. A província de São Paulo era uma província muito, muito importante, a capital do Brasil, Rio de Janeiro. Com o retorno do rei, o Dom João VI, os portugueses também pediram para que o Brasil voltasse a ser colônia e que regressasse imediatamente o príncipe regente Pedro. Em janeiro de 1922, no dia 9 de janeiro, nós tivemos o dia do Fico. O dia do Fico foi muito importante porque é quando o príncipe regente decide ficar no Brasil e não ceder às pressões de Portugal. E uma figura muito importante nessa decisão foi o José Bonifácio de Andrada e Silva. Muito bem, o José Bonifácio de Andrada, depois do dia do Fico, ele torna-se um ministro muito importante durante este governo do príncipe regente, o Pedro, que nós já chamamos de Dom Pedro I. Dom Pedro I a partir da coroação pós-independência do Brasil. Esta é a Praça Barão do Rio Branco, aqui em Santos, que tem muito a ver com a história. Em 1822, no mês de agosto, final do mês de agosto, o príncipe regente Pedro decide fazer uma viagem a Santos. Ele chega aqui a Santos no dia 5 de setembro. Ele fica aqui dia 5, dia 6 e dia 7. Quase a independência foi proclamada aqui em Santos. Muito bem, no Rio de Janeiro, quem ficou comandando, quem ficou com o Conselho de Ministros à frente, presidindo o Conselho de Ministros, foi a sua esposa, a dona Leopoldina, que tem um processo muito importante, papel muito importante na independência do Brasil, a dona Leopoldina. O José Bonifácio era o principal ministro. No dia 2 de setembro de 1922, José Bonifácio redige uma carta falando justamente da importância do Brasil não ceder às pressões de Portugal e partir rumo à independência. Esta carta é assinada pela dona Leopoldina, pelo Conselho de Ministros, já que ela era presidente desse Conselho. Ela foi nomeada pelo príncipe regente, o Pedro, antes de sua viagem a São Paulo. Parte do Rio de Janeiro, o mensageiro para trazer a carta ao príncipe regente Pedro I. Conforme eu falei para vocês, o príncipe regente ficou aqui em Santos nos dias 5, 6 e 7. No dia 7 de manhã, depois de jantar na casa dos Andradas, ele amanhece com problemas intestinais e às 9 horas da manhã ele decide subir a serra rumo a São Paulo. Nessa subida da serra, parou várias vezes por causa desse problema intestinal e quando chegou lá, às margens do Riacho Ipiranga, ele recebeu essa carta e decidiu que, a partir daquele momento, o Brasil se tornaria um país independente e lutaria por isso. O processo da independência é muito mais extenso, o antes e o depois também. Tanto é que a independência no Nordeste, na Bahia, ocorrerá praticamente um ano depois. A independência do Brasil, então, quase que foi proclamada aqui na cidade de Santos, se ele tivesse permanecido um pouco mais aqui na Vila de Santos. Muito bem, esta igreja, este convento Conjunto do Carmo, um prédio muito importante aqui em Santos, o prédio histórico do século 18, que foi muito importante também na vinda do príncipe regente à Vila de Santos. O Pedro passou por essas ruas, ele foi recebido com muita festa pela população, também pela elite santista. O príncipe regente, ele desembarcou no dia 5 de setembro, conforme eu falei pra vocês, no período da tarde. Veio com ele o seu ministro itinerante Saldanha da Gama, o ajudante Gomes da Silva, conhecido como Chalaça, o padre Belchior, o brigadeiro Jordão, sua guarda de honra, sob comando do coronel Antônio Pereira Lobo, e também do subcomandante coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Melo, futuro barão de Pindamonhangaba, além de dois criados particulares trazidos do Rio de Janeiro. Aqui nós temos este monumento em homenagem a Brás Cubas, fundador aqui da Vila de Santos. Ao fundo, o prédio histórico da Alfândega, ligado ao porto de Santos. Aqui onde tem o prédio da Alfândega, funcionava o convento jesuíta. Aqui, o príncipe regente ficou hospedado do dia 5 para o dia 6 de setembro. No dia 6 de setembro, ele jantou na casa dos Andradas, conforme eu falei pra vocês, e depois ele se hospedou na casa de um outro nobre aqui da cidade de Santos, de uma pessoa ligada à maçonaria elite santista. Muito bem, a visita do príncipe regente Pedro I aqui à Vila de Santos foi importante, teve um papel primordial. Quem aconselhou o Pedro a fazer essa visita para esta importante província, a província de São Paulo, questão ligada já à elite paulista, também ligada à maçonaria, foi o ministro José Bonifácio de Andrada e Silva. Estamos retornando aqui para a Igreja do Carmo, onde tem um panteão com os restos mortais dos irmãos Andrada, inclusive do José Bonifácio. Aqui em frente à Igreja do Carmo, também ao Panteão dos Andradas, nós temos esta estátua aqui, olha só que legal, do José Bonifácio em tamanho real. Ele era menor do que eu. Eu tenho 1,75m, ele tirando uma selfie aqui, e eu narrando a história deste importante patriarca da Independência, este importante santista que é o José Bonifácio. Panteão dos Andradas Muito bem, vamos conhecer aqui o Panteão dos Andradas. Panteão dos Andradas que pega uma parte aqui, justamente pegar informações aqui. Panteão dos Andradas, inaugurado 7 de setembro de 1923, é o jazigo de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da Independência de seus irmãos Antônio Carlos, Martim Francisco e do padre Patrício Manuel. A arquitetura é inspirada nos templos maçônicos. José Bonifácio foi o primeiro grão-mestre do país e as esculturas são de Rodolfo Bernabéli. Então vamos lá. O Panteão dos Andradas que funciona de terça a domingo, das 11h às 17h. A entrada é gratuita. É uma parte aqui, conforme eu ia falar para vocês, da Igreja do Conjunto do Carmo, aqui no Centro de Santos. Vamos entrar aqui no Panteão dos Andradas. É um local aqui muito bonito, inspirado, é claro, na maçonaria. Olha só, pessoal, mostrar o teto. José Bonifácio de Andrada e Silva. A sã política é filha da moral e da razão. Nós temos esta inscrição na parede, que é uma frase famosa. E aqui nós temos a urna, funerária e os restos mortais do patriarca da Independência, José Bonifácio Andrada e Silva. E é bem interessante porque os três irmãos que estão aqui, nós temos o triângulo invertido com essa luminária, o triângulo invertido que é o símbolo da maçonaria. Aqui nós temos também o seu irmão, o Martim Francisco Ribeiro de Andrada. também o triângulo invertido, os restos mortais do seu irmão. E do outro lado aqui, também com o triângulo invertido, símbolo da maçonaria mais uma vez. Nós temos aqui a urna funerária com os restos mortais, também de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Machado e Silva. Esta urna funerária tem os restos mortais, justamente do padre Patrício Manuel, também que faz parte da família Andrada. Muito bem, nós temos aqui oito baixos relevos das paredes do Panteão que foram esculpidos por Hélio de Giusto. Então pessoal, lembrando que o José Bonifácio morreu em 1838, e são quatro irmãos que estão neste Panteão, os quatro Andradas, incluindo o padre que eu mostrei para vocês. Esta é a Prefeitura de Santos, outra homenagem a José Bonifácio, o Palácio José Bonifácio, esse prédio histórico do início do século passado, onde funciona a Prefeitura de Santos. Aqui também já foi a Câmara Municipal aqui da cidade. Ainda falando, aqui na Praça Visconde de Mauá, deve estar fechado, senão eu ia mostrar para vocês. Mais uma referência a José Bonifácio, nós temos o Memorial José Bonifácio. Tchau, tchau. Muito bem, aqui no Gonzaga, em Santos, nós temos a Praça da Independência. A Praça da Independência, que é uma homenagem ao filho famoso, o José Bonifácio e também toda a família dos Andradas, que colaboraram com o processo de independência do Brasil. Esse monumento em homenagem a 1822, processo de independência do Brasil. No alto do monumento, a estátua de José Bonifácio. Temos a inscrição do ano 1822, também a inscrição Santos em nome do Brasil, seus filhos imortais libertadores de um povo, 7 de setembro. Aqui nós temos a placa da Pedra Fundamental, 22 de agosto de 1921, com a presença do Presidente da República, Epitácio Pessoa. Este monumento aos Andradas foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922, centenário da Independência do Brasil. A praça passou a ser chamada, a partir de então, de Praça da Independência. É uma praça icônica aqui em Santos, no Gonzaga, local de manifestações e comemorações de títulos do Santos. É uma praça bem amada, bem querida, que simboliza bem o bairro do Gonzaga, aqui na cidade de Santos. De autoria do escultor Antônio Sartori, o monumento é todo em granito e ornamentos de bronze. Muito obrigado a você que esteve comigo nesta aula de história aqui na cidade de Santos, acompanhando os passos de Dom Pedro I, o Príncipe Regente Pedro, antes da proclamação da Independência do Brasil, e também a história do Patriarca da Independência, o Santista José Bonifácio. Abraços fraternos, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo passeio pela história. Tchau!